Um sonho pode mudar a vida de uma pessoa. Lorena tem um grande coração e deseja se tornar uma famosa chefe de cozinha. Sara tem a ambição maior que os escrúpulos e quer o dinheiro fácil. Personalidades diferentes, histórias que se cruzam, uma amiga capaz de roubar o seu destino. Querida inimiga, em novembro, nas novelas da tarde do SBT.